Fala corredores, tudo bem? E aí, caiu de paraquedas, não está sabendo de nada de alteração nenhuma? Vou te explicar tudo a partir de agora. No vídeo de hoje vamos falar sobre as largadas das provas. Sim, das provas, porque teve alteração aí, importante inclusive, hein? Não está sabendo de nada? Faz o seguinte, pausa o vídeo, assiste o vídeo de ontem, que eu falo sobre todas as alterações de percurso e mostro eles em detalhes. Depois você volta aqui. Está sabendo de tudo já? Vamos lá então. E aí, vai correr a meia, a maratona, a maratoninha ou os 5 e os 10? Já sabe que hora você vai largar? Ah, duvido que você saiba. Então eu estou aqui para te ajudar. Com alterações dos percursos, tiveram que fazer alterações também em horário de largada. Vamos começar então pela primeira prova do sábado, dia 22, que é a meia maratona olímpicos. Essa não teve alteração nenhuma de horário de largada, apenas no local. O local da largada agora passa a ser lá no Poço 12 do Leblon, mais precisamente na Praça Zózimo do Amaral. Finalzinho ali do Leblon, quase chegando na Avenida de Niemeyer. Beleza? Largada a partir das 6 e meia da manhã, em ondas. À medida que a galera vai chegando, vai saindo, vai saindo, vai saindo, até todo mundo largar. Também no sábado, a partir das 8 horas da manhã, essa tá tranquilona. Não mudou o horário de largada, não mudou o local de largada, nem nada. Maratoninha Glove. Os pequenos corredores e corredoras vão fazer suas largadas e suas estreias a partir das 8 horas da manhã, ali na região da arena montada de chegada da maratona, mais precisamente, Praça Uauatemóqui. É difícil de falar, né? Mas é isso mesmo. Agora, atenção, hein? No domingo, a largada da maratona mudou. Atendendo a reivindicação de muita gente, mas muita gente tinha pedido isso já, hein? Vamos largar às 5 e meia da manhã. É isso mesmo. Domingo, dia 23, a maratona vai largar às 5 e meia da manhã, sem atrasos. Também em formato de onda, vai saindo e vai largando, até todo mundo passar pelo pórtico. E também mudou o local da largada. Vai ser na arena de chegada, lá no Aterro do Flamengo, na Praça Uauatemóqui. É, isso é o nome de novo. Você vai ouvir mais uma vez. Quer apostar? Todo mundo larga às 5 e meia e a chegada é no mesmo local, na arena montada. Às 8 horas da manhã, é a última largada da prova. É, a galera dos 5 e dos 10 quilômetros também vão largar ali na arena montada da maratona, na Praça Uauatemóqui, às 8 horas da manhã. Morezinha, né? Tá fácil, tá tranquilo, pode tomar um café sossegado e depois largar na prova. E aí, Clario, tá sabendo tudo direitinho agora? Agora, recapitulando, meia maratona às 6 e meia da manhã, maratoninha e glube, 8 horas da manhã, sábado, domingo, maratona, 5 e meia da manhã, 5 e 10 às 8 horas da manhã. E o desafio? O desafio corre a meia e a maratona, beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com todo mundo que vai correr a prova, para não perder a hora da largada e depois falar assim, pô, eu não sabia. Todas as informações estão no site da prova. Acesse lá, maratonadorio.com.br. Acompanhe também aqui no nosso canal, que a gente está sempre me informando para vocês. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é programa, quilometragem, para ficar bem fácil. Programa, quilometragem com K. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram, programa, quilometragem, tudo junto, para colocar sua foto no nosso mural de foto semanal, dá aquela moral para a gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Está saindo vídeo todo dia agora, com muita, mas muita informação da maratona do Rio. Se você não está sabendo de nada, é porque você não assiste o canal. Se você assiste aqui, fica sabendo de tudo. E claro, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, para assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo com mais informação. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho